O júri popular inocentou o homem que matou a tiros uma pessoa no meio da rua no distrito de Valão, zona rural de Poté. Ah, essa imagem do crime na época, eu me lembro disso. Me lembro desse caso. Me lembro desse caso. O advogado de defesa convenceu os jurados de que o réu agiu sob perseguição da vítima. O Fantônio Peixe está chegando aqui com detalhes desse crime. Me lembro, Fantônio, esse crime foi no fim de uma tarde, né? Me lembro direitinho, a gente repercutiu isso aqui. O povo muito assustado, né? Por causa dos disparos no meio da rua. Eu sei que a época falou-se de cobrança, parece que é cobrança de alguma coisa. Você vai relembrar isso pra gente? Por favor, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, conforme você gosta de falar, no Egrégio, o Conselho de Sentença, os juízes leigos, os sete juízes, os sete jurados, absolveram, entenderam pela absolvição do homem que então era réu por conta desse homicídio no distrito de Valão, na zona rural de Poté, em março do ano passado. O Ministério Público, a promotoria, entendeu que o cidadão, o suspeito, o réu, ele agiu de forma a impedir a defesa da vítima, agiu por motivo torpe, ou seja, por motivo banal que ele tirou a vida desse cidadão. E as imagens, na época, causaram muito impacto. Por quê? O que a gente tem? As imagens mostram o momento em que a vítima chega em um carro, para em frente à casa do atirador, ele está sentado ao lado da mãe, os dois conversam, em determinado momento o cidadão pede para que a mãe entre para dentro de casa e a partir daí há o conflito, ele atira. A vítima sai do carro pela rua fora, sendo alvo de disparos de arma de fogo, até que cai na esquina. E aí o cidadão, o Narciso, ele ainda recarrega a arma e atira novamente e em seguida foge. Ele foi preso dias depois. Então, o Ministério Público entendeu que o cidadão teria agido a dificultar a defesa da vítima e por motivo torpe. Mas a defesa veio e convenceu os jurados de que o que tinha nessa situação, que o Narciso, o atirador, ele vinha sendo perseguido pela vítima por conta de um crime de lesão, uma desavença entre os dois que gerou uma lesão corporal e ele vinha sendo perseguido. Inclusive, o Narciso saiu de Valão, foi embora para São Paulo, ficou um ano fora e, nesse tempo, a defesa alegou que a vítima extorquia a mãe, os familiares, ameaçava que ia tirar a vida do Narciso, ia atacar o filho dele, ia, inclusive, mutilar o corpo do filho dele. O Narciso voltou para Valão e, dois dias depois que ela havia chegado, aconteceu isso aí, Nicomedes. O cidadão foi lá novamente cobrar, importunar e, por essa razão, esse cidadão tomou essa medida em princípio descabida, mas que, no conselho de sentença, no salão do júri, os jurados entenderam que ele agiu de uma forma que estava pressionado por conta de toda essa situação. Um veredito incomum e que um belo estudo de caso para os estudantes, os acadêmicos de direito e, também, uma questão, o advogado de defesa considera que foi feita a justiça ao cliente dele, que estava pressionado, estava perseguido, estava sendo, de certa forma, extorquido e não teve outra situação senão, nesse caso, tomar essa medida, Nicomedes. A decisão do egrégio, o Tribunal Popular do Júri, ela é soberana, né? Ela é soberana nas decisões, mas, claro, caberá aí ao Ministério Público recorrer ou não. Normalmente, recorre de protocolo, né? Por discordar da decisão, mas a decisão do Tribunal do Júri é soberana. Se não tiver nenhuma nulidade que possa ser suscitada ali na formação do conselho de sentenças ou que tenha havido alguma coisa diferente disso, então, vai prevalecer aí, o Tribunal vai entender como soberana a decisão, porque é assim que diz o Código de Processo Penal. Obrigado, viu, Fantânio, por sua informação.